Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Tavares. Eu sou a Adriana Joia. Nós somos as Personal Trainers do Union Estúdio. Estamos aqui hoje para te passar mais uma aula bem legal. Muito legal. Pessoal, a aula de hoje está imperdível. Nós vamos trabalhar com um step. Para você que não tem um step na sua casa, você pode usar um degrau da sua casa. Algo que te deixa um pouquinho mais elevado para aumentar o grado de dificuldade dos exercícios. Mas são exercícios ótimos, onde nós vamos trabalhar o corpo como um todo. Trazendo o fortalecimento, a flexibilidade, as aptidões físicas e, claro, a queima calórica. Existe de resistência. Então, está ótimo. A aula de hoje está imperdível. Nós vamos começar pela parte cardio. Isso. Nós vamos começar subindo e descendo do step. A gente está falando step aqui, que é o que a gente vai usar. Mas na sua casa é o degrau. Isso. Pode usar um degrau, uma caixa, mas que seja firme e resistente para você não cair. Cuidado, ela não pode afundar. E nem virar. Nem virar. É alguns cuidados que vocês precisam ver. Pode ser o degrau da escada da sua casa. Exatamente. O degrau que você sobe para a cozinha, entra na cozinha, entra na sala. Pode ser. E uma elevação de cômodos, às vezes, da casa, que tem aquele degrauzinho, é o suficiente. Pode ser ali 10 centímetros, 15, 20, 30, aumentando o seu grau de dificuldade. Sim. Quanto maior for esse degrau, mais difícil vai ficar, né? Muito, muito. Mas a aula de hoje está uma delícia. Vocês vão curtir, vão se divertir. Vocês nem vão perceber que estão fazendo atividade física. Esse que é o melhor. Porque hoje, nós somos a sua personalidade. Exatamente, Tati. As Adrianas do Únio Estúdio Personal estão aqui para fazer você de nosso aluno. Você se mexer aí na sua casa. Muito bem. E não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa, porque você não vai precisar sair da sua casa. Exatamente. Vem aqui, escute nossos comandos e vamos lá. O mais importante, pessoal, tomar cuidado. A gente sempre fala com as amplitudes de movimento, com o movimento, para vocês não se machucarem. Amarrem bem o tênis, né, Adri? Sim. É uma dica ótima. Às vezes aquele tênis está um pouco solto, amarra o tênis para ele não sair do seu pé. E você não tropeçar. Exatamente. Agora que nós vamos colocar esse degrau, então é dar medo de pisar na pontinha, observar mesmo a tua pisada. Ah, tem que pôr o pé inteiro. O pé inteiro no degrau. O pé inteiro no degrau. O pé inteiro. Pisa na pontinha, assim, ó. Exatamente. E são cuidados básicos, mas é importante porque se se machucar é difícil depois da recuperação. Tá bom? Sim, sim. Roupas leves, bem hidratado, uma alimentação ótima. Coloca uma garrafinha aí do lado, uma toalhinha. Porque a garrafinha é muito boa para você ir se hidratando. Como eu hoje, né, estou um pouco rouca, eu vou tomar muita água, muita água. E você também, na sua casa, aproveita para tomar água. Olha uma dica legal. Toda vez que você for no banheiro, faz xixi, toma água. Olha! Um copo d'água. Então, não é bacana? É para você não esquecer. É bem bacana, porque é muito importante se hidratar. Principalmente agora no verão. E nem sempre precisa tomar água quando estiver com sede, né? Você tem que tomar água com... Se estiver com sede, passou. É, que a sede, exatamente. É sempre você dosar a cor do seu xixi, que é muito importante a gente observar o nosso xixi, tá? E a gente tomar água o tempo todo e não precisar se esperar estar com sede. Com sede. Chegou na sede, porque você já passou da hora. Exato. É como se dá dor de cabeça, se fica mole. Tá fome. E você acha que é fome, não é fome. Gente, e vou falar uma coisa. A pele, ela fica péssima se você ficar sem água. Agora, como a água, ela fica outra. Esticadinha, brilhante. Vale a pena, hein? É o melhor hidratante inteiro. Então, ó. Pegou sua garrafinha, pegou sua toalha, amarrou seu tênis. E vamos lá, ó. A gente tá com o step aqui. Vamos lá dele. Eu vou te mostrar o step. Eu vou até o step para eu fazer uma sequência de cardio para vocês. Então, nós vamos começar a nossa aula. Aquecendo. De hoje, tá? Porque a nossa aula se chama exercícios no step ou exercícios no degrau. Vocês que sabem, tá bom? Vamos lá, Dris? Vai lá. Então, primeiro a gente vai subir e descer nesse step. Olha o step entregar também. Vai lá, Dris. Vamos fazer, ó. Pé inteiro. Sol e desce. Olha o pé. Inteirinho no step. No step é o meu ponto nada. Dá pra ver? Porque o tênis da Dris é preço, mas eu acho que dá pra ver, né? Sobe e desce. Vai lá. Conta pra mim. Agora eu começo a subir com a outra perna. Pode trocar. De oito em oito você troca a perna. Verdade, Dris. Bacana. Eu fiz o oito com a perna esquerda, iniciando, e oito com a direita. Direita, isso mesmo. Agora, Dris, você vai subir o joelho. Vai. Agora sobe, ó. E subir, vai trocando. Sobe bem esse joelho, ó. Prende bem o abdômen. Quando subir, solta o ar pela boca. Vai. Solta o ar. Contrae bem o abdômen. 16 repessões. Certo. Vai lá. Depois, Dris, você vai chutar do lado. Ok. Vou chutar agora, então. Vai, ó. Pisa, chuta. Isso. Vai lá. Dris, depois você vai mostrar aumentando o grau de dificuldade. Tá bom. Ó, vocês estão percebendo que a Dris não tá mexendo o braço, tá? A gente vai colocar um braço aí. Tá? Vai lá. Então, mais tranquilo, vocês fazem o outro. O próximo agora, a gente vai puxar atrás a perna, ó. Como se fosse bater. Vou puxar agora. Vai lá. Bater o calcanhar no bumbum. Vai lá, Dris. Isso. Puxa, que aí não dá pra ver direitinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso. É aqui. Ó, se não tiver o degrau, dá pra fazer assim, tá bom? Faz no chão. Faz no chão. Faz sem o degrau. O importante é não deixar de fazer. Tá bom? Deu, Dris? Deu. Descansa. Nós vamos fazer mais uma série, tá? Essa é a primeira. Eu vou lá fazer a outra. Vamos lá. Vamos começar. Sobe e desce. Olha o cara. Vamos aumentar o grau de dificuldade? Como aumentar o grau de dificuldade? Usando o braço, contraindo o abdômen, pisando mais com vontade no externo. Eu tenho o momento de fazer bem solta. E fazer com vontade o exercício, que é o que vai aumentar a sua queima calórica, tá? Esquece a respiração. Não esquece a respiração. Tua alimentação é importante, mas você precisa colocar energia no exercício. Se não, o exercício não faz sentido. Vamos lá, Dris. Põe braço, põe braço, põe perna. Respira fundo. Pessoal, vamos por ânimo. Aê, quero ver vocês treinarem junto com as Adrianas, hein? Na pegada, hein, gente? Vamos lá. Respira fundo, vai. Respira fundo. Põe uma musicona aí, pra ficar escutando tanto, 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 tanto. A música, ela traz ritmo pra nós, entendeu? E o ritmo, ele acelera o nosso corpo, né? Não dá pra fazer um exercício desse, sim, como uma música clássica. Ó, chutando na lateral agora, estão observando? Eu vou conversando com vocês, porque eu não consigo parar de falar. Né? Isso, eu não consigo. Eu vou conversar o tempo novo. Respira, solta, olha só. É a mesma sequência. Agora chutando na lateral. Respira, respira, Dris. Muito bem. 16 repetições em cada 8, né? Você troca a tua perna. Muito bem. Vamos lá, Dris. Finalizou aí? Vamos puxar atrás. Vamos puxar atrás. Último. Estamos fazendo esse aquecimento inicial, que está sendo um alongamento dinâmico, não é isso, Dris? Pra gente preparar nosso corpo para os exercícios propriamente dito, tá? Que vai ser todos em cima do step, ou em cima desse degrau, hoje que vai ser ótimo. A aula de hoje está sensacional em cima do step. Vamos bem com a gente, bem com as Adrianas, aqui do Unistúdio Personal, ok? E a outra. Vamos lá, Dris? Aê! Vai lá. Respira, dá uma respirada. Tem mais uma série? Eu estou, hein? Subiu a frequência aí em casa? Tem mais uma série ou não? Tem. Quando é melhor? Vai lá, última série. Sobe e desce. Aí você escolhe. Se você colocar o braço, vai ser bem mais forte, vai elevar bem mais a sua frequência cardíaca. Isso, Dris. Vai lá. Sobe e desce. Não esquece de trocar a perna. Vou subir, ó. Nesse aqui principalmente, ó. Vai subir o joelho? Vou. Vai lá. Três. Sobe bem esse joelho. Quanto mais você subir, mais vai trabalhar o abdômen. Vai lá, Dris. E mais vai levar a frequência cardíaca. Isso. Olha o pezinho dela inteiro no step, hein? Faz isso em casa. Pisa e perigo. Vai lá, Dris. Isso. Vai lá. Acelera esse movimento. Mais rápido que você conseguir aí na sua casa, tá? Se desafie. Não deixa assim. Não faz uma coisa simples, paradinha. Não. Tem que acelerar. Mas eu vou sentir o coração bater aí no seu peito. Ele bate. Eu vou mover atrás. Vai lá, Dris. Atrás agora. Puxa, ó. Desencontar o calcanhar no bumbum. Se você for bem flexível, você consegue. Vai lá. Calcanhar no bumbum. Inspiração. Sobe. Não esquece da respiração. Inspira e solta o ar pela boca. Nós estamos na última série. Deu pra esquentar? Deu, né? Tá bom, Dris? Muito bem, muito bem. Agora vamos virar o step, Dris, de lado. Pra gente começar a aula propriamente dita na parte de força e resistência. Acho que tá bom, Dris? Certo. Então, ó. Nosso primeiro exercício será flexão de braço. Vamos desafiar as mulheres aí. Os homens conseguem fazer mais fácil, né? Flexão de braço e vamos puxar quatro vezes a perna na prancha. Tá? Então, esse é o primeiro. E junto com ele, a gente vai fazer a subida no step com agachamento. Tudo isso? Tudo isso. Isso. Vou tomar um bolinho de água, por favor. Isso é só o primeiro exercício, tá? Hoje a aula, ela vai ser combinada. Então, nós sempre vamos fazer dois exercícios em cada série. Tá bom? Então, primeiro. Começa, Dris? Começa. Flexão de braço. Com quatro puxadas de perna. Aí vai subir no step e fazer um agachamento. Vai lá. Desceu, afasta os braços e puxa quatro vezes, ó. Quatro. Desce na flexão e puxa quatro vezes. Dois. Vai lá. Desceu. Quatro. Três. E soa. Quatro. Subiu. Cinco. Vai lá, Adri. Desce esse efeito. Vai. Seis. Quatro. Sete. Isso, Dris. Vai. Oito. Não esquece de respirar, tá? Quando subir, solta o ar. E continua puxando aqui. Oito. Aí. Nove. Deu dez? Eu coloquei um. Agora, pessoal, vai subir e agachar. Agacha. Um. Isso. Vai lá. Lembra do agachamento? Ó. Não esquece que o pé fica inteirinho no step, tá bom? Não pisa na pontinha que o step pode virar, tá bom? Então, Adri, faz dez repetições aí pra nós. Vai lá. Senta lá. Como se tivesse um banquinho aqui, ó. Atrás. Você tem que sentar nele, tá bom? Não deixa o tronco descer muito à frente. Ele desce um pouco. Não inclina tudo, não, tá bom? Você pode cair pra frente. Não é. Não é essa a intenção. Deu? Vamos lá. Feliz na série. Pessoal, vamos lá. Olha, faz quatro repetições. Desce uma flexão e quatro puxadas. Respira fundo. Ah, não. Vai doer essas um pouquinho. Porque abre bem essa articulação. Abre os dedos no chão. Se ficar difícil, mantém um plano simples. Não precisa colocar em cima de nada, tá bom? Tudo bem, Adri? Respira fundo. Solta o ar lá embaixo. Continua. Respira fundo vocês aí de casa. Contrair bem esse abdômen. Solta o braço. Na hora que estiver muito tensada, solta o braço. E põe energia nesse movimento aí. Vamos lá, Adri. Continua. Respira fundo e volta. Respira fundo e volta. Muito bem. Continua, Adri. Força. Então tá fácil aí na casa. Vamos aumentar o grau de dificuldade? Põe mais energia nos movimentos. Quero ver. Vamos suar em boca essa camisa. Ok? Isso é gostoso. Vamos para a última série. O primeiro exercício. Vai lá, Adri. Flexão de braço. A gente sabe que a flexão de braço desafia as mulheres, né? Mas se não der para fazer, coloca o joelho no chão. Tá bom? Vai lá, Adri. Ó, cansei. Quando está aqui, três. Não. Eu estou falando e roubando aqui para ela fazer mais, é claro, né? Principalmente flexão de braço, que a mulherada adora fazer. Deu? Deu. Então vamos lá. Subiu, agachou. Vai lá. Lembrando que o agachamento trabalha muito as nossas coxas e os glúteos também. Quanto mais você descer, ó, mais trabalha o glúteo. Tá bom? E aqui, como a gente está usando o step? Subindo e descendo, puxando as pernas, a gente também está usando a parte cardiorrespiratória. Né, Adri? Muito bem. A gente também está elevando a frequência cardíaca, gastando mais calorias. Mas isso não quer dizer que depois da aula você pode comer o que quiser, tá bom? Tem que controlar a alimentação também, se quiser emagrecer, né, Adri? Muito, muito. É exercício aliado à dieta. Aí consegue o equilíbrio no corpo. Então você tem que tomar um cuidado para ter o objetivo, em particular aí na sua casa. Cada um vai ter um objetivo. E aí, diante disso, tem que seguir treinamento e uma boa alimentação. Sim. Certo? Vamos para o segundo exercício. Segundo exercício. Então a gente vai fazer o afundo, que ele vai estar unido, né, com a flexão, o peitoral. Então afunda. Vamos fazer uma perna, 10 em cada perna. 10 em uma perna, 10 na outra, junto com o peitoral. E o próximo é uma prancha tocando os ombros, tá? Vou lá começar. Desenfiadores para você aí na sua casa. Então, ó, um pé vai ficar em cima do step, o outro na pontinha do pé atrás. Ótimo. Para nós vamos descer, ó, passa os braços. É um movimento funcional, vai ter a sobrecarga do teu corpo apenas. Não vamos colocar nada de sobrecarga. Se você sentir que o exercício dá para colocar uma sobrecarga, e se você tem um pezinho na sua casa, pega, é um saquinho de feijão, de arroz, que o exercício fica ótimo, daí aumenta a dificuldade. Observe o seguinte, pessoal, olha só. Olha o chuveiro da nossa amiga aqui. Vai trocar? Então vamos lá, vamos observar. Ela vai descer bem, subir o solto ar. Descer bem, subir o solto ar. Desce, isso. No descer, abre o braço, subiu, fecha o braço, tá bom? Se fizer o contrário também não vai mudar o exercício, tá bom? Mas o importante é fazer o exercício que está pedindo, né? Se bem o joelho solto ar, trabalhando bem glúteos, bem membros superiores, inferiores também. E aí agora nós faremos a prante, batendo a mão no ombro, só sustenta. O quadril ele move um pouquinho mesmo, sustenta bem essa região do corpo. Contra esse abdômen e tenta manter o movimento. Isso, Adri, continua. Respirando fundo. Ótimo. Você vê, as vezes estão gostosos hoje. Muito, tá uma delícia. Então vamos lá. Esse exercício a fundo também vai trabalhar bem as coxas e os glúteos, tá? E o peito que a gente está usando aqui no braço. Vai lá, Adri. Ó, vai bem mais perto do braço e fecha. Tenta aproximar os cotovelos. Pode até encostar o cotovelos no outro, tá bom? E ó, o joelho, vou mostrar agora quando a Adri vai fazer. O joelho, a ideia é encostar no chão, tá? Encosta ele no chão. Quanto mais amplitude a gente usar, mais a gente vai trabalhar o músculo aqui, tá bom? Pensa no músculo. Está trabalhando a coxa? Está trabalhando o glúteo? Pensa nele na hora de fazer. Vai lá. Desce. Deu, Adri? Agora, vamos para a prancha. Vamos para a prancha. A prancha, deixa o bumbum, ele tem que estar na linha aqui, ó, do seu tronco. Não deixa o bumbum para cima. Levanta o bumbum, Adri, para elas verem como não. Ó, não é isso, tá? Desce o quadril. Ele vai dar uma giradinha? Vai, mas é pouco. É pouco. Não fica movimentando esse quadril. Trava essa área do seu abdômen. Segura. Às vezes ele vai mover um pouquinho, mas segura, deixa ele travar. E você faz o movimento rapidamente, tá bom? Respira fundo, solta o ar, Adri. Olha só que exercício completo, pessoal, para você aí de casa. Vocês estão trabalhando o corpo como um todo sem perceber, otimizando assim seu tempo. Ai, que gostoso, né? Ficar em forma com as adrianas aqui no nosso corpo em movimento. Na TV Regional, não percam. Se vocês perderam alguma aula, pessoal, eu sempre vou falar. Vai no YouTube, na playlist da TVR. Lá vai ter um monte de vídeo das adrianas. Em fitness e saúde, corpo em movimento. Muito, muitas, muitas aulas legais. Vale a pena vocês acompanhar. Vamos lá, Adri, força. Onde nós postamos? Também é na nossa página do Único. Né? No nosso estúdio. Então, adiciona a gente, você na casa. No Instagram, no Facebook, que tem muitas novidades. Tudo bem, Adri? Tudo bem, Carlos? Eu estou aqui conversando com os meus amigos. E a nossa colega, Nilson. Eu fiz tudo. Eu tenho certeza agora. Eu acho que ela não fez. Depois a gente conta. Eu fiz. Mais que você. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Agora nós vamos para o terceiro. Ó, Adri, nós vamos agachar saltando no step. E junto vamos fazer uma prancha, puxando lateralmente as pernas. Vai lá. Então, primeiro. Nós vamos se posicionar na frente do step. E vai saltar já agachando. Vai. Agacha. Isso. Vai lá. Se não der, faz aquele primeiro que a gente fez. Sobe e agacha. Que é esse aqui. Que é esse aqui. Sobe e agacha. Mas se desafia aí. Vai lá. Salta. Salta descendo já. Já saltando no agachamento. Vai lá. E com tudo. Isso. Muito bem. Você ia fazer o primeiro, né, Adri? Não. Vai lá. É o segundo. Vamos lá. Vamos usar a pliometria aí nesse exercício. Vai lá, Adri. Muito bem. Agora eu vou puxando a lateral, tá? Segura na prancha. Ó. Os cotovelos têm que estar alinhados com as mãos, tá? Aberto assim um pouquinho além do seu ombro. Não. Aberto com o ombro. Melhor. Isso, Adri. Pisa do lado e volta, ó. Vocês não conseguem enxergar? Isso. Não levanta muito o bumbum, não. Isso. Prende bem o abdômen. Esse exercício trabalha bastante o core. Né? Que é essa linha aqui, ó. Do abdômen e das costas. Muito bem. Né? Então, vamos lá. Vocês viram que exercício você está em descanso, hein? Ó. Você vai descer e saltar e agachar. Subir e agachar. Desce bem. Desce bem mesmo. Força. Aí. Espirou. Desceu. É um pouquinho de pliometria. Pliometria. O que são em pliometria? São exercícios com saltos. O mundo que a gente coloca salto, a gente pode usar com uma pliometria, tá bom? Isso. E aumentando o grau de dificuldade sempre. Casadrianas é sempre assim, sempre. Piora. Tá bom? Não. Piora. Tá bom? Não. Piora, tá? Isso. Olha só que gostoso esse abdominal. Com movimentação de pernas. Vamos lá. Vamos fazer. Terceira, certo? Isso. Vai lá, Adri. Nossa, já está acabando. Gente, que legal. Vai lá, Adri. Agacha. Voltou. Vai. Mais uma. Desceu. Aí, vai, Adri. Muito bem. Não esquece de saltar com o pé inteiro no step. Tomara o cuidado, né? Pra não correr o risco do step virar. Claro, se na sua casa for degrau, ele não pode girar, né? Não tem como ele sair do lugar. Mas é importante pisar com o pé inteiro pra você não cair. Vai lá, Adri. Puxa bem essa perna. Puxa. Puxa. Isso. Vai. Não sobe o bumbum, tá? Prende bem o abdômen. Fecha as costelas. Não esquece da respiração. Inspire. Solta o ar pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Vamos lá? Pro último. Pro último e terminamos já? Quase. Na reta final. Cansaram? Nós cansamos, hein, gente? Ó, tá tudo bem vermelha. A aula hoje não tá fácil, não. Até a triboleminha tá vermelha. Quer dizer que a aula, ó... Ai, as Adrianas tão magra. Quem vê, ele faz isso, né? A gente treina muito. Muito, muito. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Mas vamos lá. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos subir no step e elevar a perna estendida atrás. A de trás vai subir bastante. Depois a gente vai fazer saltinho. Como é um último exercício, pegue toda a sua energia e dê o seu melhor. Entendeu? Porque daqui a pouco você já vai tá tomando um banhinho gostoso e vai tá já sem as as Adrianas pra perto. Mas não esqueça que a gente tá aqui todo dia, tá? Vou começar, tá? Todo dia. Duas vezes por dia a gente tá aqui com vocês. Então, ó. Vou pisar pra direita e subir à esquerda. Olha só que movimento legal. Então voltamos a fazer um exercício mais cardio. Olha isso. Contraste o abdômen, põe potência no exercício. Põe agilidade no exercício. Vai lá. Subiu pra trás. Subiu pra trás. Respira fundo. São 10 repetições. Se vocês não conseguirem chegar, gente, até as 10, faça pra seu limite. Esse 8 foi seu limite, tá ótimo. Se 10 não faz de gol, faz 12. Faz 15, ok? Fez 16, ó. Fez 16? Isso. É, porque ela trocou um lado. Fez 8 com uma perna e 8 com o outro. Ótimo. Vamos saltar agora. Respira fundo. Respira fundo. Olha, tá vendo? Esse exercício dá um pouco de medo de a gente bater o pé na ponta e a gente troversar. Tá? Então, se vocês ficarem com medo, podem fazer no chão. Vida, depois eu vou fazer um pouquinho no chão. Tá bom. Pra vocês observarem como que vai ser. Olha, nos 30, tá bom? Nos 30. Vai lá, Adri, ó. Aperta esse bumbum. Aperta esse bumbum, vai. Sobe a perna. A perna é estendida, Adri. Retinha. Isso. Vai lá. Muito bem. Esse exercício vai trabalhar bastante o seu glúteo. Deixar o bumbum, ó. Na nuca. Né, Adri? Quem não quer bumbum na nuca? Todas as mulheres, né? Homens também gostam de bumbum. Tem que treinar. É importante. Pra não ter outros desequilíbrios aí no seu corpo. Sentir depois de uma dor no teu vaso. E o, né, Adri? Saltitos, ótimo. Saltitos, vai. Aqui os saltitos difíceis, tá? É, agora eu vou fazer os saltitos no chão, ó. Tirei o step e vou fazer no chão, tá? Tá bom? Ele fica quase um polichinelo frontal. Isso, frontal. Aqui é pra você evitar se machucar, tá bom? Isso mesmo. Vamos lá? Mais ciberna, mais umbre. Vamos lá. Pra gente finalizar a aula de hoje, hein? Respira, solta, um ladrinho. Contraia esse abdômen. Abre esse peito. Coloca, aperta esses dedos de força. Não puxar o movimento. Vocês estão gostando da aula? Dá algum like na nossa página. Tá? Adiciona a gente. Entra no YouTube. Você não entrou no YouTube ainda? Ah, eu não acredito. Você não quer falar com as Adrianas? A gente responde vocês. Peço ideias. A gente fala com você diretamente. Olha que gostoso. As suas personal trainers. Vamos lá, Adri. Força. Respira, vamos lá, gente. Vamos lá. Lembra que era o último, que era pra dar aquela energia? Não tô vendo. Vamos pôr uma energia aí na casa? Vamos lá. Vamos lá. Força, força, força. Vamos, Adri. Vamos. Você de casa vem com a gente. Você tá terminando a aula de hoje, mas não esqueça. Não fiquem tristes se vocês perderam a aula de hoje, porque está no YouTube. Tá em todo lugar. Eita, eu tive uma ideia. A gente já tem um tempo. O que vocês acham pra gente fazer o começo de novo? O começo? É, o cardio. O cardio? Subir, descer do step e fazer aquela primeira sequência. Eu acho que vai fechar com chave de ouro. Sensacional. Vamos fazer a frequência subir mais. A gente tem tempo? Temos. A gente tem tempo. Vamos bater onde? Caraca, dá uma vez. Você acaba aí, hein? E eu tô batendo... Tá vendo, né? Eu tô batendo o papo. Eu tô um pouquinho o quino no poço, né? Lembra o quinto deles? Nós estamos oito de um lado, oito com a outra perna. Isso. Vamos lá, Adri. Vamos fazer a sequência. Respira fundo. Tô pra finalizar mesmo? Lembra aquela energia que eu falei pra pegar lá atrás? Não. Pega agora. Tá? Que é esse que nós vamos fazer por último. Vai, força, Adri. Respira fundo. Então, nós estamos repetindo no início da nossa aula. Então, se você não tem tempo mais, precisa sair, tudo bem. Então, você já sabe o que você já quiser. Isso. Puxa lá em cima. E volta. Vai, expuxa e volta. Muito bem, Adri. Continua. Lá em cima com os joelhos. E depois nós vamos fazer o quê? Vai, juta. Vai, juta pro lado. Você pisa no meio e juta a lateral. Pisa no meio e juta. Sabe o que você pode jutar? A raiva, as dores, a inveja, as brigas. Entendeu? Não pode brigar, gente. Não pode brigar pro futebol. Não pode brigar por política. Não pode brigar por religião. Só pode brigar por comida. Tá? Por comida e por exercício. Isso tem que brigar. Entendeu? Agora, esses monte de outras coisas, não. Cada um sabe o melhor e tá dentro do teu coração. Que é o mais importante. Olha a Adriana se filosofando aqui com vocês. Vamos lá, Adri. Tudo bem? Ótimo. Tá terminando, hein? Então, lá vou eu dar. Daqui a pouco você tá tão bom batendo papo com os meus amigos aqui, Adri. Você é louco, né? Ó, até deu uma desacelerada. A minha frequência tá até mais tranquila, gente. Vamos lá. Tudo bem, Adri? Aham. Bota a deus. Dois. Essa menina vai pro céu, tá fazendo tudo certinho. Mais uma, vai lá. Gostaram da minha ideia? Finalizar com o step de novo? Acho que ficou legal a aula, né, Adri? Muito. Vai lá. Tô forte. Tô forte. Tô forte. Tô forte. Tô forte. Vai lá, Adri já trocou. Ela trocou a perna já, hein? A gente trocou o sexo, viu? Sério, eu troco os movimentos são rápidos, gente. Isso. Quando você tem o movimento, já passou. Presta atenção aqui da gente, vai. Vai subir meu joelho. Vai lá, Adri, ó. Troca. Sobe bem, prende bem o abdômen, respira. Não é pra sentir aquela dorzinha de lado, tá? Se tiver doendo. Explica da respiração, Adri. Quer dizer que a sua respiração não está correta. Então, inspira pelo nariz e solta pela boca. Se começar a dor, faça essa inspiração bem longa. Então, inspira e solta o ar. Pode andar um pouquinho pela sua sala, pelo seu quintal, fazendo essa respiração que a dor passa, tá bom? Que fora de doer. Mas não é pra sentir essa dor. Se sentiu, quer dizer que a sua respiração está muito curta, tá? Precisa fazer essa mais rápida. Vai lá, Adri, mais longa. Pra trás? Pra trás. Você fez de lado? Já. Olha! Você me enganou, que eu nem vi. Fiquei falando aqui, né, menina? Fiquei falando. Fiquei falando. Todo mundo gosta de conversar com vocês. Vocês são muito legais. A última. Isso, agora a última. A Adri vai colocar toda aquela energia pra vocês. Aquela energia? Vamos lá. Olha o braço. Isso, Adri. Tudo bem, gente? Estão gostando das aulas? Ah, fala. Dá atrás uma dica pra você, pra nós. Vamos ficar muito contentes de poder ajudá-los. Tocar. Vamos tocar? Isso, Adri. Encontrar. Cuidado pra não tropeçar. Se ficar difícil, lembra? Façam no chão. Sem essa sobrecarga ou essa alturinha aí do estéril, tá bom? E aí, tudo bem? Tá fácil? Uh! E aí, já está muito fácil. Tá nada. Mentira, tô suando. Tô suando também. Ó, tá difícil manter esse cabelo aqui, viu? Porque a gente se arruma pra ficar linda pra vocês e depois fica acabado. Respira fundo, Adri. Isso. Tudo bem? É isso mesmo. A gente vai ficar acabados, mas com saúde, né? Com o teu corpo informa, que é o mais importante. Depois de tomar um banho, se arruma, fica tudo linda do mesmo jeito. Vamos lá, não se preocupa com essa. Fica feia da casalita, né, Adri? Nunca mulher fica feia, Adri. Mulher é linda. Mulher, né? E vocês, nossos amigos, nossos, né, que estão nos acompanhando, homens, ficam lindos também, tá? Homens e mulheres, vocês são lindos, tá bom? Lindos do nosso coração. Vamos lá, Adri. Tem que fazer cardio também, hein? É, homem tem que fazer cardio. Todo mundo tem que fazer tudo, gente. Desmistifica isso. Homem treinar, braço, mulher, mulher, mulher. Todo mundo tem que treinar tudo. Cada um com o teu objetivo, certo? Então, e vamos treinar todos. Uh, pessoal, sempre, ó, primeiro, a gente tá acelerada. Então, agora, ó, respira. Solta o ar. Pra vocês não cortarem o nosso braço, ó. Solta o ar. Querem dar uma alongadinha, dá uma alongadinha. Uma soltada. Pessoal, gostaram, ó? Eu agradeço aqui, deixa lá atrás. Aí. Ótimo, ótimo. Vamos fazer uma soltura no final. Pessoal, muito obrigada por ficarem com a gente. Sempre nós teremos aulas novas, desafiadoras pra vocês. Muito bem. E até a próxima, então. Até. Tchau, tchau. 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 Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal.